Berto do Caio, Wagner colocou pra correr bem, Andrés bateu cruzado, tem sobra, ali o gol! Gol do Vasco! Gol do Vasco! Bruno Silva acompanhou a jogada até o final, caiu no volante! Bola quebrada pelo Martim Silva, ela quicou, olha o Pikachu, tocou de cabeça, ela vai entrar, vai entrar, vai entrar, e entrou! Gol! Brasileiro! É do Vasco! Respeita o Vasco aí! Pikachu de cabeça, faz o segundo gol! Falta pouco o Vasco! Pequenininho! Na falha da defesa! Insistiu até o final! Olha o Vasco voltando, pegou o André Rios, dobrou na bola, batomando, atirou, marcou! Vasco! Vasco! Gol do Vasco! 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 Bruno Silva, pegou a sobra, mandou um balaço e colocou o Arvedon Dinha no fundo do gol do Fernandes! As 14, 14 minutos da etapa inicial, numa arrancada da esquerda, tocada lá pelo Caio Monteiro! Agora sobrou! Ele entrou para o Bruno Silva, mandou para o fundo do gol da Lalu! Não tem blá, 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 não tem chororô! Na arrancada pela Canhota, o Bruno Silva emocionou! Isso sim que é o Vascão! Tem pena não, Vascão! Tem pena não, Vascão! Ensaca, 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 Vascão! Chora o Lalu, chora no colo do Vascão! É por isso que eu digo, esse Vascão me emociona! Vasco! O Universidade do Chile Zero! Não está jogando bem, não está... Olha aí! Olha o time lá, vai picar, chumei, troca a cabeça na bola, vai marcar o segundo, atiro... Marcos! Vasco! Gol! O gol do Vasco! Iago Pikachu! Ei, acredita embora viva, não acredita embora perdida! Falha da zaga da Lalu! Falha também do goleiro de Pou que saiu! Foi mais alto, o Pikachu bateu a cabeça na bola e colocou a pedondinha no fundo! No fundo do gol do de Pou aos 36, 36 minutos da etapa final! É o gol da classificação para a Sul-Americana! Não tem blá blá blá, não tem chororô! Deu mole a defesa da Lalu! O Pikachu emocionou! Isso sim que é o Vascão! Tem pena não, Vascão! Tem pena não, Vascão! O Vascão ensaca, 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 Vascão! Chora, Lalu! Chora no colo do Vascão! É por isso que eu digo, esse Vascão me emociona! Vascão! Dois! Universidade do Chile, Zé! O Wagner olha para a grande área, preferiu o cruzamento, o rasteiro voltando, olha o chute cruzado! Defendeu o goleiro, voltou, olha o chute de primeiro e placou! Gol! Vasco! É do Vasco, o Bruno Silva! No lance que começou pelo lado esquerdo, veio o chute cruzado! O rebote na defesa do goleiro depou e a sobra do Bruno Silva! Pé direito na bola, fundo das redes aos 14! Eu confirmo, 14 do primeiro tempo, Bruno Silva, camisa 29, faz! Vasco! Um! Universidade de Chile! Ele já vê o posicionamento dos companheiros mais à frente, faz o lançamento, repõe a bola em jogo, olha a movimentação, Iago Pikachu falhou, a defesa voltou, Pikachu tocou de cabeça, a bola vai entrando e placou! É do Vasco, 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 é do Vasco! 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 É do Vasco, é do Vasco! Vasco! Iago Pikachu! Numa jogada que começou com o lançamento do Martins Silva, falhou o zagueiro pelo lado direito, ele conseguiu antecipar e chegar antes do goleiro e tocar de cabeça na saída! É o segundo gol do Vasco, o gol que vai colocando o time na próxima fase da Copa Sul-Americana! Eu confirmo 36 do segundo tempo, 36 da segunda etapa, Iago Pikachu bate no peito, mostra o crachá e mostra que o Vasco está indo para a Copa Sul-Americana! Eu confirmo agora 37, Iago Pikachu, 22 da camisa, faz... Vasco! 2! Universidade de Chile! 0! E é o gol para levantar a torcida do Vasco em todo o Brasil, sintonizada aqui na Rádio Globo e na CBN, Camila! Gallo Mondero picando arriba a Ríos, aparece por allá Iago Pikachu, buena pelota, atención para Ríos, el centro, y hay gol! 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 De Vasco da Gama, buscando la clasificación a la Conmebol Sudamericana, aparece para aprovechar, ese rebote, sale rápidamente Silva, y ahora se empieza a apurar Vasco da Gama, uy, error de cara, atención, y se viene el segundo gol, Pikachu, gol de Vasco da Gama, minuto 36 del segundo tiempo, 0 para Universidade de Chile, 2 para Vasco da Gama, Pikachu lo hizo, otro error de cara, otro error del fondo de la U, increíble, eh? Increíble, eh?